Quando o herdeiro Modern Warfare da venerável franquia Call of Duty se ramificou há quatro anos, a campanha eletrizante e o multiplayer viciante lançaram um novo molde para os jogos de tiro em primeira pessoa. Nos anos que se seguiram, essa fórmula foi consistentemente refinada, descaradamente imitada e amplamente adorada, tornando-se uma das franquias definitivas desta geração. Modern Warfare 3 mantém o curso, entregando uma campanha explosiva, ação competitiva alucinante e jogo cooperativo desafiador. Este é um jogo emocionante e recompensador, mas as emoções características da série perderam um pouco de seu brilho. Modern Warfare 3 e Terra em vez de inovar, então a diversão que você tem é familiar. Felizmente também é totalmente cativante e imensamente satisfatório, dando aos fãs outro motivo para se alegrar nesta temporada de Atiradores Ocupada. A campanha começa onde Call of Duty, Modern Warfare 2 deixado de fora. Nossos heróis, Soap e Price, estão em péssimo estado, e o vilão, Makarov, ainda está foragido. O par não leva muito tempo para voltar à caça, e logo você estará pulando o globo em busca de sua presa. Você faz algumas incursões em postos avançados. Mas as situações mais marcantes, são quando você pega em armas em conflitos que consomem cidades inteiras. De Nova York a Londres e Paris, nenhum bastião da civilização ocidental está seguro. E a destruição que foi visitada nesses locais icônicos é visualmente deslumbrante. Como esperado, os jogadores de PC conseguem o melhor negócio, com nitidez e clareza que ofusca as versões de console. O cenário impressionante torna a ação mais impactante. E a campanha embaralha você em diferentes frentes dentro de cada cidade para garantir que você possa vivenciar a batalha de muitos ângulos diferentes. Controle de suporte aéreo remoto, tiroteios a pé, e sequências tensas de veículos mantém a campanha em ótimo ritmo nesses ambientes urbanos. Capturando o ritmo especializado que tornou as campanhas anteriores de Call of Duty tão estimulantes. Tal como acontece com seus antecessores, a campanha Modern Warfare 3 tem alguns truques na manga com o objetivo de sacudir você, ou fazer você gritar de empolgação. Os últimos são mais bem-sucedidos do que os primeiros. Um voo a jato que deu errado e uma perseguição pelas ruas de Paris são os destaques. Usando a convulsão ambiental para fazer você se sentir como se estivesse lutando pelo controle, em uma situação fora de controle. Essas sessões são definitivamente empolgantes. Mas como Call of Duty o treinou para esperar o inesperado. Falta a elas a faísca extra de surpresa que vai de empolgante para emocionante. Modern Warfare 3 também faz uma cena surpreendentemente fora do lugar para arrancar as cordas do seu coração. Mas o resultado é tão óbvio desde o momento em que a cena começa que você resta assistir desapaixonadamente enquanto os personagens se armam e são vítimas da tragédia. Optar por não ver o conteúdo perturbador no início da campanha provavelmente irá poupar você desse aborrecimento. O jogo é mais ressonante quando você encontra cenas de tragédia no curso natural da campanha, mas esta não é uma campanha emocionalmente carregada. É, no entanto, um passeio envolvente e soberbamente na montanha russa que traz a história da Modern Warfare a uma conclusão muito satisfatória. Se a campanha de 5 horas não satisfaz sua sede de sangue de inteligência artificial, o modo Special Ops quase certamente o fará. Retornando após sua estreia em Modern Warfare 2, Spec Ops oferece 16 missões únicas que complementam os eventos da campanha, permitindo que você experimente novas facetas do conflito global em que está envolvido. Desde a escolta furtiva de caças da resistência, até a penetração de uma grande força inimiga em um traje de Gernalte, há muita variedade aqui, embora até as missões mais longas possam ser concluídas em menos de 10 minutos. Os níveis de dificuldade variáveis ajudam as missões Spec Ops a fornecer horas de combate desafiador. Além disso, agora você pode enfrentar quase todas as missões sozinho e concorrer à glória no placar. Dependendo da qualidade da sua conexão, no entanto, o tempo de carregamento das partidas cooperativas online pode chegar a mais de um minuto. É uma chatice quando você tem que esperar tanto tempo para entrar em ação, mas uma vez que as coisas estão em andamento, a desaceleração é rara. Spec Ops também inclui o novo modo Survival, que oferece ainda mais oportunidades para abate cooperativo ou solo. A sobrevivência coloca você contra onda após onda de inimigos de inteligência artificial, cada vez mais difíceis nos mesmos mapas que você encontra no multijogador competitivo. Jogar no modo Sobrevivência ou nas missões Spec Ops aumenta o nível do seu perfil Spec Ops, que por sua vez canaliza aquela satisfação familiar desbloqueando armas, acessórios e equipamentos. Esses desbloqueios entram em jogo apenas durante os jogos de sobrevivência. Conforme você avança através das ondas e ganha dinheiro para matar inimigos, você ganha acesso a pontos de acesso, onde pode comprar itens de seu arsenal desbloqueado. Embora você sempre possa pegar as armas que seus inimigos derrubam rapidamente, as armas que você compra provavelmente são as que lhe dão poder de resistência. Reabastecer granadas e munições regularmente é uma necessidade, e à medida que as ondas ficam mais fortes, você também pode usar os recursos mais poderosos de seu repertório. Uma arma de sentinela pode ajudá-lo a ficar preso com segurança em um canto do mapa. Enquanto um esquadrão de aliados de inteligência artificial, pode ajudar a protegê-lo, quando as coisas ficarem complicadas. Com boas escolhas de armas e uso de equipamento experiente, você pode fazer um progresso sólido, mas sempre há outra onda esperando para flanquear e oprimir você. Spec Ops é um ótimo destino para quem busca um desafio difícil e superável missões. Ou a emoção de ver o quão longe o tiro certeiro e a inteligência podem te levar. Sobrevivência Mas o desafio mais diabólico surge quando você leva suas habilidades para o reino do multijogador competitivo online. A ação será instantaneamente familiar para qualquer um que enfrentou um campo de batalha de Call of Duty nos últimos quatro anos. A ação rápida e o sistema de pontos de experiência gratificantes são tão emocionantes e viciantes como sempre. E alguns refinamentos bem-vindos tornam ainda mais fácil de desfrutar. As melhorias na interface tornam mais fácil personalizar seu carregamento e visualizar desafios relevantes, que oferecem bônus de chip robustos. Aqueles sedentos por mais informações sobre suas armas e estatísticas podem usar o aplicativo gratuito Call of Duty Elite, que você pode acessar através de um navegador da web. Além de fornecer detalhamentos de estatísticas extensos e uma variedade de recursos premium que você deve pagar mais para acessar. Elite oferece algumas dicas úteis de armas que podem ajudá-lo a ajustar sua estratégia de campo de batalha. O modo de treinamento de combate em Call of Duty. Black Ops que simulava um ambiente multiplayer com oponentes de inteligência artificial não aparece aqui. Então os recém-chegados são deixados para se defenderem sozinhos na selva online. Embora o modo survival pelo menos dê a você a oportunidade de se familiarizar com os mapas. Os 16 mapas fornecem uma excelente variedade de arenas para a ação acontecer. O plantio de bombas, a captura de bandeiras, o controle de território e a matança direta formam a espinha dorsal da maioria das partidas. Com a notável adição de Kill Confirmede. Este modo confunde as coisas, exigindo que você colete etiquetas de cadáveres para realmente registrar suas mortes. Confirmar uma morte ou negar uma morte inimiga coletando as etiquetas de um aliado abatido é tão importante quanto certificar-se de que suas balas acertem um alvo. Dando a este modo uma nova dimensão tática agradável. Ajustes para atualizações de armas e kills trials também requerem alguma mudança tática, porque agora você desbloqueia acessórios. Camuflagem e proficiências de aumento de estatísticas ao aumentar o nível de armas individuais através do uso. Recompensas de kills triak foram relançadas em pacotes de ataque que oferecem alguns novos recursos para se jogar. Como um drone de reconhecimento remoto e uma armadilha balística baseada em solo. O pacote de ataque de assalto funciona de maneira familiar, recompensando você por matar inimigos sucessivos em uma única vida. Mas o pacote de ataque de suporte não se importa se sua sequência abrange vários respawns. E o pacote de ataque especialista recompensa você com vantagens extras em vez dos tradicionais recompensas que os triak. Esses ajustes alteram o fluxo de recompensas em seu arsenal e no campo de batalha, mas Modern Warfare 3 não se arrisca com a fórmula testada e comprovada. No lançamento, até mesmo as listas de reprodução de Matima King apresentam tarifa padrão. Mas as opções de personalização de Private Match robustas permitem ajustar os padrões de sua preferência. Até mesmo oferecendo alguns dos modos mais interessantes do Black Ops, e mantém a possibilidade de permutações estranhas por vir. Quaisquer que sejam as diversões ou inovações no futuro de Modern Warfare 3, o multijogador competitivo, ainda oferece a mesma doce satisfação que você espera da série. Ainda existem alguns problemas técnicos persistentes que podem resultar em correspondências lentas ou telas congeladas, mas esses problemas são relativamente raros. Este é um dos melhores jogos de tiro online.